Galera, é o seguinte, esse vídeo aqui é bem rápido, mas com informações, olha, muito impressionantes. O Playstation 4, o monstro, foi superado por outro monstro, o Nintendo Switch, e é uma marca realmente admirável, de muito respeito. A Nintendo tá de parabéns, fez um console que caiu muito no gosto público depois de uma geração de muito fracasso, que foi a do Nintendo Wii U. O sweetão realmente vende muito. Irmão, superou já o Playstation 4, sabendo que tá com dois anos e meio a menos de tempo no mercado, né? O Nintendo Switch não tá nem no final da sua vida, tem muito chão, tem muito jogo pra ser lançado ainda nele, incluindo o próprio novo Zelda, o Tears of the Kingdom. Imagina o tanto que isso daqui vai vender. E a Nintendo saiu de uma geração muito conturbada, muito ruim, que foi a do Nintendo Wii U, com o desafio de inovar, de trazer um console aí pra fazer jus de fato o que é a Nintendo no mercado. O sweetão faz todo jus. Eu tenho o meu Switch, é um dos consoles aí que eu realmente mais uso, eu adoro o sweetão. E, enfim, fica meus parabéns à Nintendo. E queria falar pra vocês essa notícia porque é um marco muito, mano, muito memorável. O PS4 foi lançado em 2013, dia 15 do 11, final do ano, época festiva, né? Onde já vende muito no lançamento, enquanto o Nintendo Switch saiu em março, dia 3 de março de 2017. E é como eu falei, né? O que influencia bastante nas performances por conta dos períodos festivos aí de alto consumo dos consoles. Enfim, o Switch foi a plataforma best-seller da semana Black Friday, com mais de 1 milhão de unidades vendidas no período de uma semana aí do dia 20 até o dia 26 de novembro. Agora conta com um estimado 117 milhões de unidades totais. Gente, é realmente impressionante o quanto o Switch vende. Fica aí os parabéns à Nintendo. Sony ficou pra trás na corrida aí por venda de consoles, hein? Impressionante. E pode ter certeza, vai vender muito mais do Nintendo Switch. Tem tudo pra ser. Já é, né? Mas ainda mais um dos consoles mais vendidos de todos os tempos. Merecido o Nintendo, fazendo um ótimo trabalho, né? E eu queria passar pra vocês também essa outra notícia legal, né? O PlayStation Blog Game of the Year. A Sony fez aí, como já é de costume, né? Ela fez o seu GOT no próprio PlayStation Blog. A Sony abre votação pro jogo do ano no seu site. E tem muitos jogos aí concorrendo. E esse daqui é o GOT da Sony. Melhor novo personagem. Tem o Gato do Stray. Tem Overwatch 2 com o Kiriko aí. Tem o Kotalo, Horizon Forbidden West. O Cordeiro do Cult of the Lamb. Malenia do Elden Ring. Odin do God of War Ragnarok. Tem outro do Elden Ring. Rose Winters aí do Resident Evil Village Winter Expansion. Tem um monte, tá? Tem um monte. Melhor história, Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Gotham Knights, Horizon Forbidden West, Inscription. Tem um monte. Tem bastantes jogos aí, tá? Melhor apresentação gráfica no PlayStation. Melhores gráficos. Todos esses jogos aqui. Eu não vou ficar falando um por um, porque são muitos indicados. Melhor direção de arte também. Todos esses daqui. Melhor design de áudio, melhor trilha sonora, melhores conteúdos de acessibilidade. Melhor uso do DualSense. Essa categoria aqui eu gosto, hein? Vocês sabem que eu sou o fanático do DualSense. Essa categoria aqui eu tenho propriedade pra falar. E, ó, eu vou ser bem sincero. Eu acho que a que mais faz um uso bom do DualSense aqui, irmão, eu acho que é o Kod MW2, que é muito legal a imersão do jogo, né? Você sente muito a atmosfera do jogo ali no controle. O The Last of Us Part 1 também é bem legal. O Gran Turismo 7 também você sente muito, né? Mas eu acho que eu voto aqui ainda no MW2. O God Ragnarok também tem um uso legal, mas o Kod eu acho que ainda é melhor. Melhor experiência multiplayer. Melhor game contínuo. Melhor jogo de esporte. Got Indie, né? O Game of the Year Indie. Vários indicados aí também. Melhor relançamento. Gente, isso daqui é uma categoria lamentável, né? Melhor relançamento. Ou seja, um jogo que foi relançado. Os caras lançaram duas vezes e vão ganhar prêmio por isso. Trágico, né? Essa categoria aqui é sacanagem, né? Game of the Year de PlayStation 4. Game of the Year de PlayStation 5. Jogo mais aguardado de 2023. Vamos ver os que estão concorrendo. Assassin's Creed Mirage. Dead Space. Final Fantasy 15 aí, né? O 16. Forspoken. Hogwarts Legacy. Marvel's Wolverine. Olha aí. Resident Evil 4. Star Wars Jedi Survival. Survival. Stellar Blade. Street Fighter 6. Você vê que os caras foram espertos, né? Porque se eles colocassem jogos mais aguardados de 2023, eles colocariam o Marvel's Wolverine aqui. Já falando assim, opa, o jogo lança em 2023. Agora, engraçado, o Spider-Man 2 não está aqui. Engraçado isso daí, hein? Enfim. É isso. Game of the Year da Sony. Não sei quando que vai ser essa premiação. Por enquanto, está só os indicados. É, exatamente. Até que outro detalhe fica por conta da ausência do Spider-Man 2 no troféu jogo mais aguardado de 2023. Estranho mesmo, hein, mano? De qualquer jeito, gente, é isso. Vou ficando por aqui, tá? Obrigado a todo mundo que assistiu. E até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu. Ah, ó. Os votos serão contabilizados até o dia 14 de dezembro. Então, você tem até o dia 14 para fazer sua votação. Valeu! Bom!